Música Oi gente, agora eu estou indo me arrumar para a minha festa Ah, eu estou indo para o salão Vim aqui no salão, gente, rapidinho, trazer algumas coisas E é isso Gente, olha, vocês estão vendo a primeira mão Vamos gravar cada coisinha Esse é o bolo Oi Ai, está lindo Estou chegando agora no salão Cada dia de princesa Acho que é esse nome Agora eu estou aqui no salão E olha O lugar em que eu vou ficar é Ansiedade Meu cabelo é desviado Ai Deus do céu Em primeira mão para vocês também Estou me sentindo a diva, eu confesso Ah, estou no wi-fi aqui, de boa Minha coroinha Era para deixar a surpresa para o final, né Fazer o que, que eu vou mostrar antes Opa, uns polis, ó Spoiler Toda bonitinha, mas o pé Deslocou Foca Olha o meu cabelo Olha o meu cabelo Olha o tanto de make, gente Agora estou esperando o meu time já chegar E é isso Aí Vou Gente louca Gente Gente, não acredito que eu estou na minha festa agora É o Lu King Como é que eu gravo? Assim? É que está aí tímida Catarine Térgio 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 Amém. 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 Amém.